Amados, abelhosa, paz do Senhor a todos. Ei, não adianta você viver reclamando das autoridades que foram constituídas, porque elas foram escolhidas e foram deixadas no governo pelo Todo-Poderoso Deus. Não reclame. Vou ler para vocês Êxodo capítulo 22, versículo 28, que nos diz o seguinte, ó. Ó, não blasfemem contra Deus, nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. Entenderam, né? Não adianta você viver reclamando, viver indagando, viver questionando. Deus, por que você fez isso? Por que você deixou isso? Tira esse maldito de lá. Opa, não amaldiçoe ele. Antes, bendize, bendiga-o, né? O bendito é o varão que Deus colocou na presidência do país, para que ele domine esse país corretamente, para que o país vá bem. Em nome de Jesus, não reclame das autoridades que foram constituídas pelo Todo-Poderoso, porque tudo está nas mãos do controle do Todo-Poderoso Deus. Em nome de Jesus, amém.